Nosso quadro Vida em Família de hoje tem um tema muito especial e um tema atual, que é o cuidado com os idosos e a doença de Alzheimer. E para falar sobre isso, claro, nós trouxemos a nossa parceira de toda segunda-feira, Vanessa Rezende, que é psicopedagoga. Vanessa, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu que agradeço, é mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Amém, o prazer é todo nosso, viu? Eu sei que tem muita gente do lado de lá da telinha que tem sido extremamente abençoada com esse quadro, porque o retorno que a gente recebe é muito bom, muito produtivo, é muito gostoso. E esse retorno é o que está no nosso coração, né? De vir aqui, Serginho, e fazer diferença na vida das pessoas que estão assistindo. E que esse quadro de hoje seja uma bênção na sua vida. Nós vamos falar do resgate, do respeito aos idosos, e que esse tema possa falar ricamente no seu coração nessa manhã. É isso aí. E a Vanessa, é claro, ela não veio sozinha. Ela trouxe também a Evelyn Medina Coelho, que é assistente social e gerontóloga. Evelyn, seja bem-vinda ao nosso De Tudo Um Pouco. Obrigada, Serginho. Prazer estar aqui com você, com o pessoal aqui da gravação. Obrigada por Vanessa ter nos convidado também. A honra é toda a casa. Foi muito feliz pela oportunidade. E lembrando que a Evelyn é minha sogra. E a Evelyn é a sogra da Vanessa. Estou muito honrada com a presença dela aqui. É uma sogra que acrescenta muito, né, Vanessa? É verdade. E também, pra falar aqui nesse cuidado aí com os idosos e o mal de Alzheimer, né? Nós também convidamos Talvane Martins Coelho, aí o nome você já tem essa dica, que é cuidador de idosos também e gerontólogo. Talvane, seja bem-vindo aqui no nosso De Tudo Um Pouco. Obrigado. Que também agora já pode falar que é cunhado, né? É, ele é meu cunhado, porque o meu sogro, ele é viúvo. Então Deus presenteou ele com a Evelyn e eu e o Talvane agora somos da mesma família, né, Talvane? Com muito prazer, né, Talvane? Que legal. Sejam bem-vindos aqui. Nós vamos tratar aí desse tema hoje que está em voga, né? O Alzheimer é uma doença que está aí comum, já bastante conhecida, né? É nova, mas já é bastante conhecida e divulgada. É verdade. E eu quero já fazer uma pergunta pra vocês. Popularmente, comumente, como que o Alzheimer, ele é conhecido? Eu vou falar, mas a Evelyn e o Talvane, a gente vai conversando junto, né, gente? O Alzheimer, ele é popularmente conhecido como aquela doença do caduco. Fala assim, aquela pessoa está com caduquista, ficando doida. Era assim que era conhecida antigamente e hoje nós sabemos, né, que não é mais essa forma. Tem-se um nome pra esses transtornos que acontecem na maioria da vida dos idosos, né, Evelyn e Talvane? Isso mesmo, é. Eu quero até aproveitar, antes que eu esqueça, que eu também estou envelhecendo, né? Mandar um beijo pro meu marido, pastor Serafim, pros meus outros filhos, que não vão ficar até enciumados, né, gente? Meu filho Adonirã, minhas filhas Priscila Damares, meus irmãos do bairro Goiânia, eu quero mandar um abraço pra eles. Minhas amigas lá da escola de crochê e tricô, que é uma coisa boa, né, pra nós que estamos envelhecendo. E falar isso, que a doença de Alzheimer é uma das demências, né, que acontece mais provável quando a gente está envelhecendo. Isso. Não quer dizer que todo velho vai ter. Assim como a gente sabe que tem crianças com patologias, acontece também dos velhos terem patologias. Nós temos as demências e entre elas nós temos o Alzheimer, que é o mais comum. Mas há uma forma também de você chegar na velhice, envelhecendo, né, como a senhora disse, de também prevenir do Alzheimer. Isso, verdade. Não tem como fazer isso. Tem muitas coisas que nós podemos fazer enquanto estamos jovens e enquanto está na terceira idade, né, a gente chama assim também, né, Vita Alvone. Na melhor idade, por exemplo, cuidar da sua saúde, com uma boa alimentação, fazer uma ginástica, uma academia, ir ao médico. Eu estava conversando com a Evelyn no final de semana, a gente estava falando a respeito dos exercícios, aquelas atividades de jogo da velha, caça-palavras, quebra-cabeça. São atividades que vão exercitar aí a sua memória, a sua atenção e cuidar da saúde, comer bem. Isso não quer dizer que comer bem, você não pode comer uma feijoada de vez em quando, mas comer com moderação, comer muitas frutas, muitos legumes, né? Verdade. A gente costuma dizer que nós envelhecemos da maneira que nós somos. Então, se você é uma pessoa leve, uma pessoa alegre, feliz, satisfeita, agradecida a Deus, acho que a gratidão é uma coisa que te ensina a envelhecer com alegria e com saúde. Você vai ser um velho alegre, feliz, agradecido. Se você já tem essa tendência de ser uma pessoa insatisfeita, infeliz, aborrecida, não gosta das pessoas, você vai ser um velho assim também. É verdade. A Bíblia nos fala isso, de um homem que passou por situações das mais diversas, um homem que sofreu situações sérias na família, mas a Bíblia nos relata que ele morreu em ditosa velhice, que foi Davi, né? Isso mesmo. Porque tinha esse perfil, ser um adorador ali, e isso ajuda bastante, não é verdade? Eu até queria citar um outro homem da Bíblia que eu já profetizei na minha vida, que eu vou envelhecer como ele, que foi Jacó. A Bíblia fala que Jacó passou por tantos revezes, né? Tantas dificuldades, e no entanto, na velhice dele, ele pôde ter José de volta. Na hora, na última hora dele, ele recolheu os pés na cama, depois de ter abençoado todos os seus filhos, e adormeceu em Cristo. E eu profetizo na minha vida, e aconselho as pessoas, uma dica para o envelhecimento saudável, profetida que você vai envelhecer com alegria, com saúde, sem Alzheimer, sem Parkinson, sem nenhuma demência. Creia na promessa do Senhor na sua vida, porque a Bíblia nos diz, Serginho, que na velhice nós vamos dar muitos frutos, vamos ser cheios de seiva e de verdor, e vamos anunciar que o Senhor é reto, é a nossa rocha, nele não há injustiça. Amém. É verdade, eu recebo já, e já profetizo sobre a minha vida, eu quero ser aquele velhinho assim, saradão, aquele velhinho alegre, quero ser um... Por dentro e por fora, né, Serginho? Por dentro e por fora, é claro. Por dentro e por fora, é o que eu falo com a minha neta, Carol, desde agora, tem que ser lindo por dentro e por fora, e quem é lindo por dentro e por fora, vai ser um velho lindo por dentro e por fora. É isso aí, e para enriquecer então mais o nosso assunto, nós temos uma matéria especial para você. Confira com a gente. De acordo com a Associação Brasileira de Alzheimer, a Abras, cerca de um milhão e meio de pessoas com mais de 60 anos no Brasil sofrem com a doença. O gerontólogo Talvanes Martins fala um pouco da rotina de cuidados com esses pacientes em um lar para idosos em Belo Horizonte. O Alzheimer é uma doença degenerativa, então, alguns têm pouca consciência, entende? Então, o idoso, ele chega aqui com Alzheimer, aí lembra da gente, aí passa seis e meia, já não está mais lembrando. Aqui, a experiência que nós temos aqui, o desafio maior é as características da doença. O idoso, por exemplo, com Alzheimer, ele não responde por si, então, na verdade, é o cuidado 24 horas com ele. O Alzheimer costuma deixar a pessoa mais agressiva, certo? Mas eu acho interessante que as pessoas que tiveram no passado, eram pessoas mais calmas, mais dóceis, essa agressividade, ela não chega a aflorar, entendeu? Na fase crítica do Alzheimer. A família é de fundamental importância no tratamento do Alzheimer e qualquer outro idoso aqui na instituição. A dificuldade maior é quando se tem uma inversão, o familiar se vê uma inversão de valores, aquela pessoa que cuidou no passado, hoje, ser cuidada, entendeu? Então, o familiar tem essa dificuldade de aceitação, em alguns casos. Em outros casos, existe a desmotivação do familiar, porque o familiar, ele passa a não ser mais reconhecido pelo pai e pela mãe. Então, eu vou vir para quê, para quê? Se ele não... se meu pai não sabe que eu sou filho dele mais. Embora o idoso com Alzheimer não se lembre dos familiares, o contato com membros da família é extremamente benéfico para o bem-estar do paciente. O que a gente percebe é que o idoso fica mais calmo nesse dia, por exemplo. Ele recebe o filho, fica atendido uma hora com ele aqui. Nesse dia, o idoso fica mais calmo, fica mais tranquilo, fica parado, por exemplo, do lado das famílias. Não lembra que é filho dele, não lembra que é filha, mas fica do lado o tempo todo, entendeu? Então, realmente, existe uma reação quando o familiar está junto. Uma rotina de cuidados especiais e muito carinho podem fazer toda a diferença para o bem-estar de quem sofre com esse mal. É isso aí, que matéria belíssima, né? Que a Rede Super, só a Rede Super para oferecer para você. E eu vou fazer uma pergunta aqui para o Talvani Coelho sobre exatamente isso que ele ali depôs, ali nessa matéria. Talvani, esse esquecimento da pessoa que sofre o Alzheimer é a maior causa, sim, de desmotivação dos familiares? Uma das, entendeu? Porque cada idoso tem um histórico familiar. Tem um histórico, por exemplo, o idoso que abandonou no passado e é abandonado hoje, entendeu? Então, tem aquela lei da semeadura, o que foi esse idoso do passado. Agora, somando com a questão da doença. Então, não é só o fato de estar esquecendo, não sei quem que é, mas também é o fato de quem foi esse idoso, se foi um bom pai, se foi uma boa mãe, entendeu? Então, sim. Alzheimer, ele, basicamente, assim, ele, a pessoa perde a memória recente, não é? Mais recente. Isso na fase leve, né? No nível, que a gente chama de nível leve, né, gente? Que ele começa a esquecer as coisas, sim, Serginho. Coisas, por exemplo, o nome das pessoas. E à medida que ele vai aumentando, é o nível, né? Aí vai para o moderado, para o grave, aí a pessoa já no nível grave esquece completamente tudo. Eu tive uma idosa, ela ficou comigo 8 anos, que ela já começou com Alzheimer, mas ela me chamava pelo nome, entendeu? E a filha, não tinha dificuldade de aceitar, não aceito que minha mãe está com essa doença. E depois ela passou a não reconhecer quem eu era mais, passou a não reconhecer mais quem os cuidadores. Entendeu? Então, sim, realmente ela vai agravando, vai agravando, entendeu? Isso demora um ano, dois anos, três anos, entendeu? Até chegar naquela fase, que fica acamada e não consegue nem mastigar. Agora, qual que é a diferença? entre aquele, entre aspas, esquecimento, né? Talvez aí em decorrência dos próprios anos de vida e do Alzheimer propriamente dito. É, na verdade o esquecimento não é um problema nenhum, entendeu? Você esquecer, trocar nomes, é uma coisa comum. Nós temos que prestar atenção se esse esquecimento, a pessoa começa a não lembrar de tarefas aprendidas recentemente, entendeu? Ou então um assunto novo que ela não consegue dar continuidade. Isso, porque o Alzheimer, Serginho, ele afeta três áreas, que é, por exemplo, a questão da memória, mas ele afeta a linguagem. A pessoa começa a ter dificuldade de comunicação, a gente tá conversando que de repente ela para no meio do assunto, nem sabe mais o que a gente tá falando, vai conversar, troca as palavras, né? Nas frases, fica sem significado. Então é a memória, a linguagem e a interação social, porque a pessoa às vezes fica agressiva, com dificuldade de interação com os outros, depressiva, fica apática, tem muita alteração do humor. Então o Alzheimer ataca, afeta essas três áreas na vida do ser humano. Sabe, Serginho, eu queria até lembrar, porque essa casa dos vários, eu que fundei, né? E eu tive lá uns oito anos, né, Talvani? E eu tive uma experiência muito linda em relação ao Alzheimer. Eu tinha uma idosa, ela tinha 93 anos, chamava Viracema. E naquela fase já bem avançada do Alzheimer, ela não respondia, não reconhecia a gente, mas o afeto era muito, ela gostava do afeto. E eu lembrava que ela tinha a idade da minha avó, que se estivesse viva, teria a idade dela. Então eu sentava com ela e ela com aquele olhar perdido, que é bem sintomático deles, né? E eu começava a cantar uma canção que ela lembrava, aquelas canções antigas, e daqui a pouco, Iracema cantava comigo, sabe? Aí a gente cantava uma música, duas, e ela ficava feliz. Então isso é muito interessante, a questão da memória primária, que fica mais viva dentro deles. E aqui pra gente, estamos caminhando pro final da nossa conversa aqui, não é? Mas em linhas gerais, quais são as causas do Alzheimer? É, na verdade não tem uma causa específica. Específica. Sabe-se que é um conjunto de fatores, entendeu, que somado a eventos complexos que atuam no interior do cérebro, entende? O que nós temos certeza é que a velhice é o principal fator de risco. Isso. Agora, por exemplo, nós vimos ali, há um filme que foi muito difundido, principalmente no meio cristão, que é o filme Compromisso Precioso, onde relata a vida de uma senhora que sofria do Alzheimer. E o marido ali, ele pagou aquele preço de cuidar dela, ele buscava quando ela saía de casa, assim, sem uma direção própria. Isso é comum também de quem sofre do Alzheimer, sair de casa, sair sem rumo. Inclusive, nós somos procurados, a instituição é procurada, porque o idoso com Alzheimer não pode ficar sozinho, entendeu? Então, ele sempre acha um jeito de fugir da casa. Aí fica dois, três dias perdido, entendeu, na rua, porque não sabe onde mora, não sabe o nome de filho, não sabe o nome de ninguém. Está sem documento nenhum. Então, é muito comum o idoso, ele com Alzheimer, ele sair, sair andando sem rumo. Então, é muito comum.